Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando, cadê ele? Cadê o nosso apoio? Rodrigo? Rodrigo? Tá gravando? Então, passamos a palavra para a Rose. A Rose é a nossa companhia. Boa tarde a todos. Boa tarde para todos. Gostaria de inicialmente agradecer novamente a presença de todos nesse evento realizado pelo Centro de Referência e Treinamento em DST AIDS do Programa Estadual de São Paulo com apoio da Sociedade Brasileira de DST Regional São Paulo. A proposta desse webinar intitulada como IST Atualização no Estado de São Paulo é de cada vez mais aproximarmos com a atualização das ISTs, com os profissionais de saúde, principalmente médico e enfermeiro, no atendimento ao nosso usuário do sistema de saúde com o cuidado em IST. A cada quinta-feira a gente está tendo esse encontro pela Plantaforma Zoom e hoje o tema será Corrimento Uretral. O primeiro encontro foi sobre propedeutica e a próxima quinta-feira será Corrimento Vaginal. Passarei, então, a palavra para a nossa moderadora da Rose, que ela é socióloga, ela trabalha no centro de referência no núcleo de DST-CTA como diretora e ela foi coordenadora na unidade de prevenção na cooperação internacional do Programa Nacional de AIDS do Ministério da Saúde e trabalhou na UNARES por um período de dez anos. Uma pessoa muito experiente e querida. Pode começar, Rose, apresentando nós. Muito obrigada, Roberto. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos e dar o meu boa tarde para mais um webinar desta semana. Como o próprio Roberto já disse, o tema de hoje é Corrimento Uretral e nós vamos ter duas presenças falando sobre esse tema aos quais nós vamos dar um momento de 20 minutos para a intervenção de cada pessoa, eu vou apresentar depois, mas antes disso eu gostaria de fazer uma pequena, uma breve apresentação sobre o tema e depois eu apresentaria então cada um dos apresentadores de hoje. As ISTs representam um agravo de saúde pública de grande magnitude no Brasil e no mundo. A redução da idade tanto dos meninos como das meninas no início da atividade sexual, aliado ao desconhecimento de sinais e sintomas a elas relacionados, corroboram para que o acesso tardio ao tratamento e ao cuidado seja ainda uma triste realidade em vários contextos sociais de todo o mundo. Soma-se a esses problemas questões de ordem moral e de preconceito que ainda persistem em inúmeros contextos sociais de nosso planeta, dificultando a difusão de informação clara e objetiva a diversos segmentos da nossa sociedade. recentemente temos nos deparado com uma resistência crescente no uso de preservativo por parte de comunidades jovens, fenômeno esse também relatado por profissionais da área de saúde do mundo ocidental. Segundo dados relatados pelo OMS em 2019, mais de um milhão de ISTs são adquiridas a cada dia no mundo e a cada ano 376 milhões de infecções ocorrem com uma destas quatro ISTs clamídia, gonorréia, tricomoníase e sífilis. Importante considerarmos que uma parte significativa desses casos ocorre em países em desenvolvimento. Antes de finalizarmos esta breve introdução ao tema, gostaríamos ainda de acrescentar que o corrimento uretral pode, em grande parte das vezes, ser um agravo silencioso, ainda mais difícil, portanto, de identificá-lo e tratá-lo. Essas questões representam apenas alguns ingredientes relacionados aos agravos pertinentes ao tema IST. Outros mais serão colocados pelos doutores Roberto Carvalho e Odair Gomes Paiva, que farão parte de nosso painel de hoje, que tem como tema específico das ISTs o corrimento uretral. Então, insistindo que nós teremos 20 minutos para cada uma das apresentações, e eu começaria, então, apresentando o doutor Roberto Carvalho, dizendo que o Roberto é mestre e doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor de Medicina do Centro Universitário FAM, é interlocutor do Programa Estadual de IST-AIDS de São Paulo, e vice-presidente da Sociedade Brasileira de IDST Regional de São Paulo. Então, dito isso, eu passo a palavra ao meu colega, doutor Roberto, e deixo com você a sua apresentação. Obrigado, Rose, pela apresentação. Mais uma vez, vamos nessa batalha de trabalhar com o IST. Então, a nossa apresentação hoje vai ser dividida em duas partes. Uma parte, eu vou apresentar algumas questões teóricas, e uma outra parte, a prática que o doutor Odair nos apresentará. Então, vamos lá. Vou fazer um share aqui, vamos ver se está tudo ok. Está todo mundo vendo a imagem? Sim. Ok, então vamos lá. Então, eu fiquei para falar sobre corrimento uretral, eu não tenho nenhum conflito de interesse, e embaixo, vou deixar agora esse link, que é do YouTube, que foi relacionado ao primeiro webinar sobre propedeutica. e aí no final a gente vai deixar esse link para quem quiser acessar, acessar a aula do primeiro módulo, do primeiro encontro que foi quinta-feira passada. Então, não tenho conflito de interesse, porque no caso eu vou apresentar algumas questões de laboratório e eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas vamos lá. Como no Brasil não existe notificação compulsória no caso das uretrites, eu peguei algumas informações de taxa de caso de gonorreia, taxa de caso de gonorreia nos Estados Unidos por ano. Se você observar essa série histórica de 1941 a 2018, observe que em 2017 houve um aumento de taxa de caso de gonorreia em 5%. Se observarmos que a menor taxa de 2009 para cá houve um aumento em cerca de 84% aproximadamente. Isso chama atenção, que o caso de gonorreia é um caso extremamente importante no sentido de transmissão de algumas dessa IST, como também a transmissão do HIV, por exemplo. Ok, vamos para a próxima. Em relação à taxa de, aqui é outra série histórica, opa, aqui é uma série histórica também dos casos de taxa de caso de gonorreia nos Estados Unidos por sexo de 2009 a 2018. Observe que de 2014 até 2018 houve um aumento em torno de 78%, o aumento de taxa de gonorreia nos homens, diferentemente nas mulheres que é em torno de 45% essa taxa de aumento. Em 2017 para 2018 a taxa de detecção de casos de gonorreia nos homens era em 6%, e no caso das mulheres 3,6%, é quase o dobro dos homens em relação às mulheres. Em relação à faixa etária e ao sexo, chama a atenção que a faixa etária mais frequente é de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos nas mulheres, e uma faixa etária mais um pouco aumentada de 20 a 29 anos nos homens. Em relação aos casos de clamídeas, isso chama muita atenção, é muito interessante porque as taxas de casos de clamídeas nos Estados Unidos nessa sede histórica de 2000 a 2018 teve um total de notificação de 1.758.668 casos. Desses, 1.145.000 casos são mulheres e 610 casos são homens. Perceba que a taxa de detecção por 100.000 casos em total é em torno de 540 por 100.000 e nos homens em torno de 380 por 100.000 e nas mulheres é quase o dobro. Esse dado é importante pela necessidade que nós temos de como a clamídea tracomática é uma infecção silenciosa e que na maioria das mulheres é assintomática, é importante perceber que nessa faixa etária que a gente discutiu que eu falava anteriormente é importante fazer o screening clamídea tracomática na população mais jovem. E aqui mostrando que 97% dos casos detectados de clamídea tracomática com a faixa etária de 15 a 24 anos é a maior das mulheres nessa faixa etária e de 20 a 29 anos uma proporção de 94% dos homens. Lembrando que a faixa etária de 20 a 24 anos são as mais frequentes tanto no homem como na mulher a presença de clamídea tracomática. Feito isso, no Brasil como não há estudos e esse agravo não é de notificação compulsória o Ministério da Saúde em 2004, 2005 realizou um estudo de prevalência por teologia das EST segundo grupo de estudo. Uma população que ele considerou geral que as gestantes seriam aquelas mulheres aparentemente saudáveis em que a prevalência de gonorreia seria 1,5% e da clamídea tracomática 9,4%. E nos homens que considerassem saudáveis seriam os industriários em que a prevalência seria 9% de gonorreia e a clamídea em torno de 13,4%. Se pegarmos uma população vulnerável nesse estudo as mulheres que foram a um serviço de BST a gonorreia a prevalência seria em torno de 3,3% a clamídea 7,3%. Já os homens vulneráveis nessa população seria de 18,5% a prevalência de gonorreia e 3,1% a clamídea tracomática. Feito isso a gente tem que imaginar quais são os fatores de risco para a uretrite. Primeiro a idade jovem número de parcerias sexuais no caso as multiplicidades de parcerias sexuais nos quais não utilizam preservativo antecedente de doenças sexualmente transmissíveis raça-cor afrodescendente homem que faz sexo com homem e usuário de droga e pacientes HIV AIDS vivendo com HIV AIDS. Muito bem. E a uretrite nada mais é do que uma inflamação da uretra e o agente causador dessa inflamação na uretra pode ser bacteriana viral fungo protozoários ou outros. As bacterianas mais frequentes seriam a necera gonorreia clamídea tracomática e micoplasma genitária. As outras por exemplo como o reoplasma orelítico eles são colonizados na uretra e a depender da carga de bacteriana dentro da uretra quebrando essa colonização poderá desenvolver uretrite como a hemófila influência para influência estaflococca estreptococca e assim por diante e um protozoário que é a tricomona vaginalis. Eu irei discorrer a apresentação no sentido da necera gonorreia na clamídea do micoplasma e do tricomonas vaginalis. Antes de começar a explicar a fisiopatologia dessa uretrite é muito importante entender que na uretra masculina e na uretra feminina existe um epitélio diferente. Por que chama atenção a isso? porque é nesse tipo de epitélio no qual as bactérias e o protozoário vai se inserir e causar a doença. Por exemplo na uretra peniana a parte mais mais proximal o tipo de epitélio é o epitélio que a gente chama de epitélio pseudoestratificado colunar e na parte mais proximal na uretra bubar e prostática temos o epitélio transicional. A mesma coisa acontece na uretra feminina os dois terços mais proximais é o epitélio transicional e o epitélio aliás desculpa o terço distal proximal é o epitélio transicional e o epitélio pseudo-colunar é o mais de dois terços distal. Isso chama atenção porque é nesse tipo de epitélio que se encontra as possíveis agentes etiológicos das uretrites. Ok? É importante isso porque na hora que a gente fazer a coleta não adianta coletar o material daqui por exemplo e no caso da uretrite é mais na face na mulher que é mais difícil no caso a uretrite é rara nas mulheres mas pode acontecer de uma servicite no qual aonde a neisseria e a clamida vão estar localizadas que será a aula será o nosso próximo encontro no corrimento vaginal na próxima quinta-feira que o doutor Valdir e a doutora Ariane nos trará mais informações sobre essa topologia Muito bem vou falar de cada agente no caso a neisseria gonorréa é um diplococo grano negativo ele mede cerca de 0,6 a 1,06 micrômetro ele não é flagelado ele possui esse pile aqui é uma microscopia eletrônica mostrando esse pile que é tipo 4 que serve tanto opa opa porque está votando aqui ele serve tanto de aderência como de imobilização ele não forma esporos e ele é um anaeróbio facultativo e como é que acontece essa patogenicidade primeiro o indivíduo entra em contato com alguém que tem essa bactéria e aí ela vai se aderir nesse dois tipos de epitéria que é o de transição e o pseudocolonar chegando adere causa um processo inflamatório local nisso vai os polimófonos nucleares presentes para tentar destruir essa bactéria consequentemente ela libera umas endotoxinas essas endotoxinas são altamente irritativas no epitério esse epitério por sua vez ocorre uma frouxidão e chama mais ainda a atenção a grande aporte de polimófonos nucleares consequentemente ocorre um aumento da penetração do gonococo e chega uma fase que pode acontecer de ele tornar-se assintomático ou fase aguda e ele pode começar a produzir o sinal de corrimento aquela quantidade grande de secreção bucopuruleta muito bem essa é a patogenicidade da uretrípica por necessária gonorreia a próxima é a clamiria tracomates que é uma bactéria que mede 0,2 a 1,5 micrômetro de diâmetro existe duas formas de se apresentar o corpúsculo elementar que é este aqui que é metabolicamente inativo e o corpúsculo reticular que é metabolicamente ativo ela é uma bactéria negativa os sorotipos é D e K que causam oretrite é um parasita intracelular obrigatório ele infecta exclusivamente os humanos e o ciclo de vida dessa bactéria diferentemente da necessária gonorreia que é mais curto aqui é mais longo que é de 36 a 48 horas muito bem e como é que acontece o processo da doença a pessoa adquire a clamiria tracomates então o corpúsculo elementar como eu disse é um elemento é um corpúsculo metabolicamente inativo e por algum motivo ele encosta naquela mucosa e ocorre um engolfamento uma fagocitose deste corpúsculo isso demora mais ou menos em torno de 8 horas essa indução da fagocitose e forma um vacúolo fagocítico que esse vacúolo por sua vez as enzimas intracelulares vão lá tentando destruir esse corpúsculo e por sua vez esse corpúsculo se torna ativo começa a ser metabolicamente ativo e essa transformação demora em torno de mais ou menos umas 12 horas esse processo e por divisão binária observando aqui na figura 8 e 7 8 e 9 e 10 consegue ter uma divisão binária ela começa a replicar e aí ela termina rompendo essa célula e aí os corpúsculo tanto elementares como reticulares vão infectar novas células e aí causa aquele processo inflamatório consequentemente o sinal do corrimento é isso que acontece na camina e tracomaxa no caso do micoplasma genitário essa é uma bactéria que foi isolada pela primeira vez em 1980 é um pequeno procariota que mede em torno de 580 quilo base é gran negativo o formato dela lembra uma garrafa como fosse uma moringa ela tem uma alta replicação tem altas taxas de mutação exigente exigente de crescimento e ela tem duas proteínas importantes que é a MGPA e a P32 que são proteínas de adesão elas servem essas proteínas de adesão não se sabe direito como é que ocorre essa patogenicidade sabe-se que essas duas proteínas vão aderir no epitélio e aí ocorre todo o processo de divisão binária e assim por diante causando todo um processo inflamatório parecido com a clamidia tracomatis feito isso falando das bactérias vamos agora para um protozoário que é o tricomonas vaginalis que é um protozoário que mede 10 a 7 micrômetros três espécies infectam o homem a vaginalis que é que causa a doença e a prevalência é em torno de 2% na população masculina em torno de 18% de prevalência nas oretrites gonocócica e é isolada em 14% dos parceiros de mulheres infectadas e chega a ser de 67% a 100% das parceiras de homens infectados observem que as mulheres ao receber o homem com essa com esse tricomonas que fica normalmente na folheto interno do prepúcio infectando na realidade as mulheres a chance de elas terem essa tricomonas é muito alta a grande maioria dos homens são assintomáticas e ocorre cura espontânea quando tem o uretrite por tricomonas agora vamos para uma parte que acho que é muito importante que é aquele período que a gente vai saber de incubação no caso da aneceira gonorreia a pessoa tem um contato sexual quanto tempo depois vai aparecer o sinal de sintoma em torno de 24 a 6 dias é o período de incubação da aneceira gonorreia e o risco da pessoa se infectar no primeiro contato com a mulher infectada a probabilidade é 17 a 20% após 4 coito essa probabilidade aumenta esse risco aumenta para 80% já do homem infectado para a mulher infectada a chance de infecção é de 80% a 90% e no caso da clamídia tracomática o período de incubação é mais longo pela história do ciclo de vida da clamídia o período de incubação varia de 14 a 21 dias e o risco de infecção com a parceira portador de cervicite por clamídia em torno de 50% e aumenta em termos de 20% por ato sexual no caso da clamídia tracomática muito bem agora vamos para nicoplasma genitálio esse pedicubação é um pouco indefinido a gente não consegue direito saber com certeza qual é esse pedicubação acha-se que é parecido com a da clamídia em torno de 4 semanas a 60 dias e o risco de infecção em torno de 70% em mulheres com parceiros infectados por micoplasma genitária já o tricomunas vaginais o período de incubação varia de 5 a 28 dias o risco de infecção é em torno de 22 a 72% dos homens com parceiras infectadas feito isso a gente vai agora para um outro passo que é a propedeutica com vista ao diagnóstico das ESTs o Herculano e a nossa querida Cristina apresentou o primeiro webinar explicando a propedeutica só vou reforçar algumas questões é importante incorporar a história sexual o número de parcerias sexuais os tipos de práticas sexo oral sexo vaginal sexo anal felação tribadismo todos os tipos de práticas sexuais e lembrar das prevenções se houve ou não uso preservativo masculino ou feminino se há uma necessidade de um planejamento familiar e um passado de IST investigar os fatores de risco acrescido por exemplo se usa alguma substância como pópress ou alguma droga ilícita ou lícita durante o processo da relação da prática sexual deve ser examinar o corpo inteiro os órgãos genitais inclusive exame especular é muito importante e se naqueles pacientes HSH no qual praticam sexo anal receptivo é interessante fazer um toque retal ou até mesmo anuscopia não é difícil é questão de prática não é só encaminhar para o próprio patologista porque a pessoa fez sexo anal está com corrimento e assim por diante na atenção básica é possível fazer esse tipo de avaliação aconselhar para prevenir a reinfecção e buscar parcerias sexuais em risco coletar material biológico para exame obviamente se for disponível mas se há disponibilidade coletar e tratar de imediato prescrever medicações padronizadas e oferecer as vacinas sindicadas e notificar para fins de vigilância epidemiológica aqueles casos no qual existe os centros de sentinela que seria interessante a notificação no caso da uretrite apesar que não ser um serviço de notificação compulsória mas se houver um centro de sentinela seria interessante notificar pelo SINAM o corrimento uretral que o Ministério da Saúde não tem esse papel de notificação compulsória para a uretrite seria interessante um serviço sentinela ter essa ideia de como está indo o corrimento uretral na nossa população jovem aqui no caso e como é que se apresenta um paciente com corrimento uretral com sintomas de uretrite ele vai se queixar de um prurido uma coceira uma estrangúria uma dificuldade de fazer a micção dor para urinar uma desura importante um odor fétido que pode acontecer e o sinal o sinal ele pode se apresentar como corrimento uretral um edema ou emperemia local na uretra o aspecto do corrimento uretral vai depender aspecto purulento ou mucóide purulento em cerca de 75% dos casos das uretrites gonocócicas tem esse aspecto mas 11 a 33% das uretrites não gonocócicas também pode apresentar um aspecto purulento ele pode ser uma quantidade mais abundante ou menor a depender da carga bacteriana presente o aspecto mucóide em torno de 25% das uretrites é gonocócica e 50% das uretrites não gonocócica o aspecto clínico não define se a pessoa tem uma uretrite gonocócica ou não gonocócica é importante isto porque às vezes a pessoa pode ter a dupla infecção ou até tripla muito bem vamos para o próximo aqui alguns exemplos do centro de referência de treinamento de STA de alguns pacientes mostrando aqui um corrimento de aspecto amarelado purulento aqui grande quantidade aqui além do corrimento observe que tem um meato hiperemeado e aqui se eu não pedir ordenhar ele não vai apresentar o corrimento é muito importante pedir para o usuário ou o paciente ele fazer uma ordenha da ureta para visualizarmos a presença a descarga de secreção uretral mostrando aqui alguns exemplos da uretrite não gonocócica que é um aspecto masmucóide pode ter menor quantidade mas também pode ter um aspecto assim purulento isso aqui é causado por uretrite não gonocócica provavelmente por clamídia tracomatis lembrar que os assintomáticos é em torno de 10% nos homens 70% 80% das mulheres são assintomáticas principalmente a cervicite lembrar que a depender da prática sexual na farigem 7% do homem vai ser encontrado a neisseria de 2 a 4 a 40% em HSH porque eles fazem não só HSH mas a grande maioria HSH como faz a felação e tem uma grande possibilidade de encontrar a neisseria gonorrel até a clamídia na orofaringe e lembrar que 70 mais de 90% desculpa mais de 90% são assintomáticos não tem sintoma nenhum e quando tem é um sintoma como se fosse uma faringite hiperemia ou até algumas placas amareladas de pulso já no reto a prevalência é em torno de 3 a 25% em HSH e a gente sabe que na população HSH que tem a proctite uma retite bonocócica ou clamidiana a grande maioria é assintomática é mais de 85% e aí o diagnóstico a gente tem que ter o cuidado na boa história clínica e coleta de material biológico no caso se for um PCR assim por diante e lembrar que quando é sintomático a queixa de tenesma anal secreção purulenta trauma sangramento desconforto dor e assim vai e aqui alguns exemplos de diagnóstico diferencial das uretrites smegma nada mais é do que uma grande quantidade dessa descamação desse tecido morto no suco balan preporcial que às vezes pode ser confundido com uma uretrite corpo estranho aqui tem dois casos é um pissem e aqui o indivíduo ele colocou uma um garfo na uretra para ter manipulação tem pessoas que colocam solução de ácida dentro da uretra para dar aquele tesão e outra questão maior é em termos de prostatorreia que é naquela situação em que o paciente fica em abstinência por um tempo prolongado e quando vai evacuar ou se excita ele contrai a vesícula seminal e a próstata e dá essa saída de secreção que é mucóide é cristalina ou quando a pessoa está excitada apresenta essa contração também da vesícula seminal e da próstata e que a pessoa pode pensar que está com uma uretrite por causa desse corrimento quais são as complicações urológicas das uretrites vai desde uma parafimose balanopostite balanite trombose celulite preturcial taisonite litrite olha que é tanta coisa colperite estenose de uretra que já é que isso no passado era muito feito prostatite epidimite e infertilidade vou mostrar alguns exemplos para vocês de algumas fotografias de livro e outras são do nosso serviço aqui é uma parafimose nada mais é do que o edêmico do prepúcio e que fez um anel fazendo uma constricção devido ao processo inflamatório aqui uma bala no post-it uma inflamação tanto do prepúcio como da glande e aqui uma balanil só uma inflamação da glande isso pode acontecer como também se a pessoa tiver uma inflamação muito intensa pode acontecer um processo de trombose da veia dosal do pênis ou a linfangite e uma celulite decorrente de um processo de uma solução de continuidade e aí apresenta-se a presença desse processo infeccioso e o agente etiológico seria a necera gonorreia a taissonite que são essas duas glândulas que são localizadas a nível do freio peniano e quando ela inflama chama-se de taissonite e aqui o caso de taissonite decorrente de necera gonorreia as complicações eixas genitais e graças a Deus já não existe tanto essas complicações mas pode existir como anorretite faringite oftalmia as pulsa dolorosa devida a uma gonococcia disseminada tenocinovite artrite hepatite endocardite meningite eu falo para o usuário graças a Deus ele nos procura rapidamente porque quando o paciente tem uma secreção importante ele nos procura mas antigamente o acesso ainda tem certa dificuldade como acesso imagina antigamente o acesso a dificuldade então levaria e a dificuldade também de antibioterapia na época do passado existia muito uma artrite tenocinovite ou mesmo uma gonococcia disseminada que é rara e aí a gente tem uma outra situação que é aqueles casos que a pessoa faz um tratamento e tem uma uretrite persistente lembrar que pode ser uma exposição a parceria sexual não tratada uma infecção adquirida por outra parceria sexual medicamentos não tomados corretamente ou esquemas não completados infecções por outros patógenos presença de organismo resistente outras causas como infecção no trato urinário prostatite irritação química que às vezes as pessoas colocam substâncias para dar maior tesão essas substâncias irritantes que demoram mas retardantes para ejacular as pessoas às vezes introduzem na uretra para poder ter maior tesão e assim por diante que pode levar a uma inflamação e consequentemente um corrimento o diagnóstico como eu dissera clínico é um pouco difícil porque a gente não consegue fazer um diagnóstico daquele agente etiológico é por isso que é importante um bom manejo o Odair vai nos brindar com esse manejo e a gente pode fazer do laboratório três formas de fazer o diagnóstico etiológico bacterioscopia pelo método de Gram e que na uretra masculina a sensibilidade desse método e a especificidade é alta em torno de 95 a 99% de especificidade e já cervical retal a sensibilidade é um pouco mais baixa a cultura é importante porque por meio da cultura a gente vai ter uma sensibilidade em torno de 85 a 98% e por meio dela que a gente vai fazer os testes de sensibilidade aos antibióticos e por sua vez a gente vai saber se aquele tratamento está sendo efetivo e as biologias moleculares que no caso é o PCR que a sensibilidade é muito alta em torno de 90 a 95% muito bem e como é que a gente vai coletar o material fazer esse diagnóstico laboratorial naquele caso naquela unidade naquele serviço que eu tenha essa condição de fazer o diagnóstico eu vou fazer uma coleta introduzo o suave fininho explico para o usuário como é importante essa coleta e aí vou colocar nesse meio de transporte e aí eu encaminho para o laboratório e lá no laboratório eles vão fazer primeiro eles podem fazer o método de grã que nada mais é dele fixar esse material dentro da lâmina e aí o da violeta cristal o logol se ele vai fixar esse corante esse violeta cristal ele vai ser grã positivo no caso da necélia gonorré ela é grã negativa então ela não vai ficar não vai fixar esse corante de violeta cristal e aí vai ficar com esse aspecto dentro do polimorfo nuclear esse dipococo grã negativo fica meio avermelhado e outra forma é a cultura a cultura nada mais é do que você colocar numa placa que a gente chama de Thaemartan para ver como é que vai se desenvolver essas essas bactérias e ela forma essas colônias e aí quando ela é positiva oxidada e positiva aí ela dá a gente pode pensar que é uma necélia e aí a gente tem que fazer os testes bioquímicos porque a necélia gonorré é a única que ela dá positivo na alteração ela consegue a glicose ela consegue esquecer a palavra ela consegue reagir ela tem uma enzima que faz da positividade na glicose nos outros açúcares ela não desdobra e ela precisa essa cultura ela precisa estar cultivada em 48 horas a 37 graus Celsius a 5% ela é muito sensível essa bactéria apesar que no ser humano ela causa esse estrago todo mas é importante essa medicultura porque é por meio dela que a gente faz os testes de sensibilidade aos antibióticos passando o ideal para fazer um teste diagnóstico seria os testes rápidos existe já testes rápidos para clamídia gonococlo micoplasma e tricomonas mas esses testes não são tão bons eles tem muita falha o que é melhor dos testes é o de tricomonas mas a gente percebe que hoje em dia na nossa prática diária tricomonas a gente quase não vê mais o uretrite causado por tricomonas então a gente tem que aguardar que uns testes mais rápidos que a gente consiga fazer o diagnóstico naquele momento e tratar especificamente para aquele agente era isso gente eu falei bem rápido porque eu acho que é mais importante nessa discussão na apresentação é a discussão dos nossos colegas que estão assistindo então mais uma vez embaixo aqui está o link do nosso primeiro webinar e a gente vai deixar no final esse link para quem quiser acessar no CRT também tem esse link para quem quiser assistir tanto este vai ser o próximo link a gente vai mandar para o próximo link dessa apresentação ok é isso gente eu acho que eu corri bastante para poder a gente discutir Rose é para você Rose Olá Roberto muito obrigada por essa apresentação bastante minuciosa agradeço muito tenho certeza que todos os participantes aproveitaram bastante e como nós combinamos nós faríamos as duas apresentações e depois passaríamos as perguntas então só para avisar os participantes a gente pode já começar a enviar perguntas pelo chat tá bom se não no final da segunda apresentação eu vou retomar as questões e aí nós seguiremos com o debate então neste momento eu gostaria de apresentar a nossa segunda apresentação fazer a apresentação do doutor Odair Gomes Paiva que é médico urologista do CRT DST AIDS de São Paulo é assistente da disciplina de urologia da faculdade de medicina do ABC é membro da diretoria da sociedade brasileira de DST regional São Paulo mestre e doutorando pela faculdade de medicina do ABC então neste momento agradeço a participação do doutor Odair e passo a ele a palavra doutor Odair a gente combinou 20 minutos de apresentação cada um o Roberto usou 5 minutinhos mais tá bom passo a você meu querido obrigado Rosa pelas palavras eu vou tentar me ater dentro do tempo eu vou colocar a minha aula aqui vamos lá eu queria agradecer ao convite da comissão organizadora do Roberto do Valdir do Herculano pra estar aqui continuar a fala do Roberto sobre corrimento uretral Roberto já expôs um pouco da patogênese da da etiologia de tudo como acontece até o diagnóstico e nós vamos seguir a partir daí como como deve-se proceder frente a um paciente com um quadro de corrimento uretral de uma uretrite propriamente dita nós vamos mostrar o PCDT e depois nós vamos se aprofundar um pouco mais na na fisiopatologia do procedimento e através dessa fisiopatologia explicar um pouco mais dessa fisiopatologia posteriormente explicar como o antibiótico age e qual é como se dá a resistência dando em série a esse tipo de antibiótico então nós vemos aqui o fluxograma para o manejo do corrimento uretral ele parece longo mas a partir da queixa do paciente como o Roberto já colocou para a gente uma boa anamnese desse paciente que chega para a gente com corrimento uretral saber a importância de saber os riscos como qual o tempo mais ou menos de que esse paciente teve o ato sexual quais os fatores de risco desse paciente que com o qual ele possa ter adquirido o quadro quanto quanto aos parceiros a história prévia desse paciente tudo é importante a gente avaliar esse paciente quando está tirando a história e aí após isso fazer um exame clínico adequado para esse paciente para a gente avaliar a presença desse corrimento uretral a característica desse corrimento uretral a partir do exame físico ao momento que a gente detecta o corrimento uretral e a gente tem um laboratório que nem todos os lugares a gente tem um laboratório à disposição mas quando a gente tem um laboratório à disposição a gente lança a mão dos exames diagnósticos como o Roberto acabou de explicar de microscopia com grande cultura ou biologia molecular mas quando a gente está em algum lugar que a gente não tem a gente parte uma abordagem sindrômica e por não ter o laboratório e a gente trata faz essa abordagem com tratamento de clamídia e gonorreia quando a gente tem esse laboratório e que possa nos dar o diagnóstico na presença do diplococo gran negativo presente a gente trata só a gonorreia quando ele não está presente a gente trata a clamídia isso com um diagnóstico laboratorial se depois desse tratamento após sete dias persiste o sinal o quadro clínico os sinais clínicos continuam presentes a gente pode lançar mão de outros exames novamente de cultura de biologia molecular tudo e a partir daí a gente caso persista o quadro a gente pode prolongar o tratamento por mais tempo ou então referenciar esse paciente para um local especializado em tratamento de STs se esse paciente não tem mais sintomas ou não ou sinais sintomas a gente pode dar alta para esse paciente e orientá-lo quanto a prevenção de a prevenção contra no ato sexual para não adquirir mais doenças sexualmente transmissíveis a partir desse fluxograma a gente a gente parte pensando no tratamento do 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 corrimento uretral propriamente dito e a gente vê que no passar dos anos vários antibióticos vários tipos de antibióticos de classes de antibióticos foram tentadas foram feitos usos e esses usos foram com o passar do tempo dessas classes de antibióticos foram adquirindo resistência pela neisseria começou pelas sulfas foram amidas em 1930 logo depois obtive a neisseria já estava resistente depois foi introduzido em 43 a penicilina em 60 a tetraciclina os aminoglicosídeos aflorquinolonas e assim foi até em 1990 introduziu as cefalosporinas que hoje a gente usa a ceftraxona que é o que está prescrito no PCDT mas no decorrer desse tempo todo do século passado a neisseria foi criando resistência a diversos tipos de esquema de antibiótico terapia e a cada um que era colocado após um tempo de uso era criando essa resistência e como como que se dava essa resistência a essas classes de antibiótico para isso eu vou me aprofundar um pouco mais na na no a fisiopatologia da doença o Roberto explicou mas eu vou me aprofundar um pouco mais a gente vê aqui a neisseria junto ao epitélio ou uretral e a gente vê que essa neisseria ela vai através daquela imagem que o Roberto mostrou para a gente aquela imagem que mostra os pilhos da neisseria esses pilhos são aderidos são aderidos à superfície do epitélio permitem uma interação do epitélio com espíritos para fazer a aderência do gonococo ao epitélio aí vai promover uma adesão da neisseria junto do epitélio e essa neisseria junto com a microbiota ela vai acontecendo essa penetração da neisseria e essa neisseria vai aumentando a colonização vai se colonizando vai aumentando e através de um processo de transitose ela vai entrar adentro desta célula através desse processo a partir daí ela sofre uma série de modificações dentro da célula e ela é envolvida por macrófagos é envolvida por neutrófilos e aí através disso vai gerar uma série de processos de processo inflamatório dentro da célula vai gerar que vai produzir finalmente no final o exudato purulento e esse exudato purulento quando ele é exteriorizado através do epitélio é que elimina aquele exudato que a gente vê o corrimento do uretral e que isso gera a contaminação e que leva os sintomas e o quadro clínico do procedente propriamente dito quando ele chega para a gente no consultório aqui a gente vê um pouco mais a fundo essa parte da fisiopatologia dos fatores da patogênese aqui a gente vê o pile da bactéria uma série de proteínas que estão envolvidas no citoplasma e que tem interferência direta na adesão da bactéria da necélia na superfície da célula uretral e que sem a interação da bactéria na célula uretral ela não vai interagir não vai produzir uma série de modificações para penetrar dentro dessa célula uretral alguns fatores como a gente vê nesse quadrado B que provoca essa interação transportador de membrana que favorece a computação com nutrientes a bomba de Far A Far B que provoca o acúmulo de nutrientes e transporte para dentro da célula e faz a homeostase de ferro que provoca todo o processo dentro da célula vai produzir gerar o processo todo inflamatório a fabustação pelo neutrófilo dentro da célula e com isso produzir toda a reação inflamatória que ocorre dentro da célula todo esse processo que ocorre aqui vai são os danos que ocorrem intracelular através de toda transformação que ocorre dentro da célula para que depois como eu falei anteriormente gere esse processo de formação de degradação da célula de degradação e formação do exudato para que esse exudato seja exposto através da célula e provoca aquele exudato purulento que nós conhecemos no sinal como o Roberto falou anteriormente e após essa breve explanação como que se dá a resistência da bactéria ao antibiótico tem a a bactéria depois de transformações com o passar do tempo ela foi adquirindo algum mecanismo protetor contra os antibióticos ela diminui o influxo de antibiótico na célula por meios de proteína gestão forte aquelas proteínas que eu mostrei a purina todas as proteínas da superfície celular e com isso acontece uma mudança de todas dessas proteínas causadas pela bactéria pela neisser ela forma um monte de transformação algumas transformações celulares e que provoca diminuição do influxo do influxo celular o aumento do influxo para fora da célula a bactéria é capaz por meios de reações celulares colocar para fora os antibióticos de dentro das células aumento de enzimas de degradação de antibióticos com as transformações celulares que ocorrem e a própria modificação do DNA aumenta uma probabilidade do gênero da gonorréia e aumenta uma resistência de antibióticos aos antibióticos por causa de formação de mosaicos através da modificação do DNA a sulfonamida a sulfonamida foi uma das primeiras antibióticos a ser usada e a e como que se como que aconteceu qual é a ação da sulfonamida nesse processo todo para tratar a um corrimento uretral causado por uma gonorréia ela tem como alvo as enzimas de hidropeteratos sintatais e ela inibe a formação de ácido fólico pela bactéria quando a 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 de antibiótico ela adquiriu através aumentando a síntese do piamino benzoico que é um ácido e esse ácido ele competia com o antibicrobiano através da alteração do gênio do gene fol e isso demonstrava em alguns gêneros das bactérias essa profítica provocava um mosaico nas células e aumentava esse modificava essa enzima essas enzimas sintatadas e com isso com o aumento disso e essa competição entre o antibiótico nas células e a enzima provocava que diminuía a atividade de bactérias tática que esse antibiótico que se provocava com isso diminuía a ação do antibiótico nas células e com isso foi criando essa resistência a sufonamida e isso foi na década de 30 do século passado e a gente vê que em 10 anos a aneisérgia já estava totalmente resistente à sufonamida os betalactâmicos também vieram por volta de 1940 na década de 40 e também no início teve um grande resultado começou a dar bom resultado e depois de algum tempo também surgiu a resistência a resistência o mecanismo de resistência é porque acontece no gene Blatain 1 que codifica a enzima relacionada a esse tipo de gene e hidrolisa da ligação amina cíclica abrindo o anel beta-lactâmico e isso faz com que a penicilina fique inativa por abertura desse anel beta-lactâmico e isso gerou a resistência ao dão em sério a penicilina também a resistência da cromoção são vários mecanismos de resistência a penicilina e isso foi modificando com o passar do tempo e a resistência foi aumentando as mutações frequentes do gene penha que codifica aqui o BPP2 que era um alvo dos antibióticos beta-lactâmicos e a partir dessas mutações que o gene sofriu essa ação do antibiótico diminuía com maior frequência a gente vê que agora na última década esse gene também sofreu uma série de modificações que causaram mosaicos no genoma da aneicele e com isso elas foram criando mais resistências por causa dessas modificações e esse tipo de modificação que sofreu geraram uma resistência maior e essas resistências são comparadas às modificações que sofreram também quando essas quando a aneicele se mostra resistente também e a cefalosporina de amplospectro até já se falando numa resistência a ceftriaxonas que são as cefalosporinas que hoje nós usamos como primeira escolha para tratamento no corrimento uretral a tetraciclina a tetraciclina surgiu logo depois da resistência de a penicilina e ela também surgiu como uma alternativa para pacientes que eram resistentes que tinham um processo alérgico a penicilina na época e surgiu como uma boa alternativa no início mas depois foi também surgindo uma resistência a tetraciclina e essa tetraciclina essa resistência se deu por causa do do gene TET-M que dava uma semelhança do fator de alongamento G e isso envolvia síntese proteínas e também da atividade da gtpase através dos ribossomos esse gene quando se ligava aos ribossomos ele causava liberação de moléculas de tetraciclina e ele não fazia interação dessas moléculas e aí alterava a síntese de proteínas e isso também a mudança desse gene também era causado cada vez mais pelas diferentes linhagens do do guanococo eu vou mostrar uma tabela a seguir parece uma tabela de um trabalho multicêntrico e que mostra que mostra diferentes linhagens a resistência diferentes linhagens a diferentes classes de antibióticos que a gente dá para refletir bem isso que eu estou falando então a resistência do dano em sério se mostrou pelas mutações desses genes todos em relação a tetraciclina e essas modificações estrutural da proteína é que aumentou a redução da permeabilidade na célula tetraciclina e com isso foi com que causou essa resistência da tetraciclina e ela acabou saindo parando acabando em desuso no uso do tratamento dos corrimentos letrais por neicéria as quinolonas também foram usadas há pouco tempo atrás as quinolonas eram inibidores das enzimas DNA-girase que resultavam numa ação bactericida essa era ação dela porém a resistência se deu através também de mutação dessa enzima da DNA-girase e isso com essas mutações formando os mosaicos reduzia a afinidade das quinolonas nas células de ação da bactéria e assim reduzia o ação a um fluxo de antibióticos e aí a bactéria acabava produzindo uma maior resistência a esse tipo de antibiótico aumentando a resistência e por isso as quinolonas também deixaram de ser usadas após algum tempo os macrolídeos os macrolídeos eles eram uma classe de antibiótico que produzia inibiam a síntese de proteínas através da subunidade ribossomal 50S fazendo com que os ribossomos saíssem incompletos e essa era a ação dos macrolídeos que interferia em todo aquele esquema que eu mostrei da patogênese da neisséria dentro da célula então ele agia através de bloqueio da formação dos ribossomos mas com o passar do tempo essas mutações na formação desse ribossomo foi modificando e essa modificação na formação do ribossomo acabou interferindo nessa proteína na síntese das proteínas e fez com que essa subunidade ribossomal 50S sendo apresentando uma resistência a essa subunidade e com isso caiu a ação dos macrolídeos por conta disso e aí criou-se através disso também uma resistência aos macrolídeos porque essa ação que ele tinha de bloquear a síntese dos ribossomos através da síntese de proteína através desse ribossomos foi bloqueado por ação de mosaicos que a bactéria produzia essa é a tabela que eu falei a gente vê nessa tabela são tabelas de diversos trabalhos de diversos países de longos anos desde 1995 a gente vê aqui que nós temos temos cipro que é uma quinolona ceftrexona outra uma cefalosporina azitromicina penicilina e tetraciclina e a gente vê as resistências que a gente vê aqui em diferentes anos diferentes países a gente vê que no mais recente no trabalho mais recente que são os dois mais recentes aqui a gente vê na Alemanha a gente vê aqui no Líbano e a gente vê na Etiópia que são os mais recentes a gente vê aqui no da Etiópia por exemplo 100% de resistência em se tratando de penicilina e tetraciclina a gente vê aqui nesse trabalho da China 100% de resistência a cipro então a resistência varia conforme os países conforme a linhagem da Neisseria também varia isso a gente vê que conforme a região e às vezes os trabalhos mostram que acontece a resistência aparece primeiro principalmente na região asiática onde se dá a primeira resistência ou então na região da Europa para depois chegar nos Estados Unidos a resistência aos antibióticos e aí onde ocorre depois a mudança dos protocolos para mudança de tratamento mas a gente vê que aqui diferentes partes do mundo a gente vê Argentina que é América do Sul vê Europa vê Ásia e a gente vê que nessas diferentes partes do mundo a gente encontra altas resistências a diferentes tipos de antibióticos bom mas a gente fala de tanto tempo da Neisseria a de corrimento uretral e por que que não existe uma vacina em referente a esse tipo de bactéria né porque o organismo foi se adaptando a bactéria foi se adaptando e adquirindo métodos de defesa que impossibilitam a formação de produção de uma vacina ela tem uma variação antigênica que a bactéria produz e na fase da aderência à célula pela Neisseria no fator no tipo 4 e isso produz faz com que essa exposição do pile das proteínas tudo deixem que escapar essa imunidade isso já é um fator múltiplos sacarídeos da Neisseria mostra uma reatividade cruzada com anticorpos que reconhecem o glico esfingo olipídeo humano e antígenos de superfície que é comum em eritrócitos e isso também fazem com que contribuem também para a dificuldade de uma produção de vacina a Neisseria não não consegue fazer com que as células imunes gere uma atividade imune adaptativa e com isso a produção de interleucina nas células de defesa do ilíaco tudo não consegue fazer com que elas produzam células de defesa as células dendríticas que foram expostas da Neisseria também são incapazes de produzir células CD4T por conta dessas mudanças todas que a Neisseria provoca de adaptação aos antibióticos tudo e vai produzindo e isso impede que se produza por causa dessas mudanças impede que se produza uma vacina específica para esse tipo de bactéria isso no decorrer de todos os anos vejam a Neisseria tem uma grande inata resposta ao hospedeiro humano e suprime a resposta imune adaptativa e com isso as infecções ficam mais podem estar mais prolongadas e repetidas em pacientes de grupo de alto risco como o doutor Roberto já falou a estratégia de buscar antigos protetores em indivíduos infectados não tem sucesso porque não tem uma proteção natural do organismo humano contra a Neisseria então a gente vê que são vários fatores que a Neisseria adquiriu e que o nosso organismo quando é exposto ao nosso organismo que impedem a formação de uma vacina contra essa bactéria que impede que a gente possa ter uma vacina que nos dê imunidade contra a Gonorrhea contra a Neisseria e que gere uma proteção maior o que nós temos de tratamento para hoje específico depois de tudo isso que eu falei de resistência da bactéria aos antibióticos hoje o que temos de primeira opção para a uretrite quando a gente que eu falei lá no início quando eu apresentei o diagrama o fluxograma quando a gente não tem identificação a gente não tem um laboratório para dizer se é este ou este agente etiológico a gente pode então lançar mão da abordagem síndrome que usa ceftrexona 500mg intramuscular em dose única como primeira opção e azitromicina uma grama dois comprimidos de 500mg ou então em segunda opção em vez de usar a azitromicina a gente usa a doxaciclina 100mg de 12 em 12 horas por 7 dias quando a gente sabe que é uma uretrite gonocóxica não complicada só uma uretrite mesmo a gente lança a mão do tratamento de ceftrexona 500mg dose única e mais azitromicina uma grama em dose única dividido em dois comprimidos de 500mg o anaurietrite não é não o anacóxico pensa numa clamídia a gente faz uso de azitromicina 500mg em dois comprimidos uma grama no total ou como segunda opção a gente pode usar uma doxaciclina por 7 dias dois comprimidos ao dia dose de 200mg ao dia da mesma coisa quando a uretrite é não o anacóxico em retratamento de infecção a gente repete a ceftrexona de 500mg dose única ou como segunda opção a gente pode usar agentamicina e associa a isso azitromicina 500mg só que agora em vez de uma dose de uma grama em dose única a gente usa duas gramas quatro comprimidos de 500mg tanto na primeira como na segunda opção e o anacóxico e o anacóxico por micoplasma que o doutor Roberto citou a gente trata com azitromicina uma grama dividido em dois comprimidos de 500mg por retrite por tricomonas que o doutor Roberto também falou pra gente a gente usa o metronidazol 250mg por sete dias com um comprimido a cada 12 horas ou em segunda opção a clínica da medicina de 300 de duas em 12 horas também por sete dias e quando a infecção é por gonocóxia sabida só que está num quadro disseminado não é só um quadro de uretrite mas é um quadro disseminado a gente parte para o uso de uma ceftriaxona de uma grama diária por sete dias de tratamento mais azitromicina uma grama em dose única dividido em dois comprimidos e quando nós temos um quadro de conjuntivite gonocóxica no adulto a gente usa ceftriaxona uma grama em dose única e aí e se criar uma resistência a tudo que nós temos pela frente a gente para de tratar simplesmente e deixa o gonococo agir por si só já temos para o futuro a gente tem algumas perspectivas de tratamento por via oral a gente tem alguns antibióticos que estão para sair a citafloxina que vai agir na DNA girase na enzima como eu falei que a quinolona agia também age na no no pili na ação do pili inibindo a ação do pili a dela floxacina também age na DNA a girase também são antibióticos que estão para vir outros agentes que podem sair futuramente que age na inibição da síntese de proteínas solitromicina azoliflopidacina e temos mais antibióticos aqui jodacina que age em toda aquela cadeia que eu mostrei dentro da fisiopatologia da neisséria dentro da célula e a gente vê aqui que tem alguns antibióticos que a gente ainda não ouve falar comercialmente mas a gente tem uma série de antibióticos que estão para sair e que a gente vê que vão nos auxiliar futuramente e a gente vê aqui alternativas terapias alternativas que interleucina 2 lactobacillus bactériofá terapia bactériofágicos e são outras alternativas que surgem também para o futuro como alternativas de tratamento pensando de tratamento de um tratamento para corrimento uretral para pacientes que não tem resistência antibiótica e isso surge para o futuro como uma forma de tratamento a ser seguido peraí aqui a bibliografia de tudo que eu falei aqui anteriormente eu agradeço o convite novamente pela minha participação estou aberto agora aos questionamentos obrigado muito obrigada doutor Odair ótima apresentação bastante complexa imagino que para mim que sou socióloga e para outros que são médicos ou da área biológica né nós vamos fazer o seguinte nós estamos agora com 17 horas e 21 minutos talvez a gente possa dar um teto para nossa reunião não sei se todos os participantes estão de acordo e fazer um debate de 15 20 minutos né nós tivemos uma pergunta do doutor Valdir para o doutor Roberto que eu vou formular em breve mas eu teria também uma observação feita pela Rosa de Alencar que mandou uma mensagem durante as duas exposições dizendo de um questionário para SAIS e CTAs que foi enviado em princípio para todos os municípios alguns municípios relataram no chat que não receberam esse questionário então eu anotei aqui quais foram os municípios que se posicionaram que não receberam vou fazer caso a Rosa não esteja acompanhando mais o nosso o nosso debate eu vou fazer a ela essas observações e pedir que sejam encaminhados para o doutor Roberto tem uma pergunta do Valdir do doutor Valdir que é a seguinte qual a importância clínica de se conhecer o ciclo de vida da clamídia e gonococo vou pedir para você guardar um pouquinho essa essa pergunta e eu gostaria de fazer uma pergunta ao Odair achei muito interessante todo esse debate quanto a questão da resistência medicamentosa em relação ao tratamento da gonorreia e você mostrou uma tabela eu tive dificuldade de ver na tabela não sei se isso aparece na tabela mas enfim vou colocar para você a minha dúvida que é em relação a resistência na América Latina essa resistência observada na América Latina ela foi comparável a outros continentes ela foi maior ela foi menor enfim deixaria essas duas perguntas então uma para cada um de vocês enquanto isso só dizendo que nós estamos com quase 60 participantes e eu proporia que nós fizéssemos 20 minutos de debate gostaria que vocês se posicionassem em relação a isso e no final dos 20 minutos posso falar uma coisa alô posso falar diga diga Herculano essa pergunta qual a importância clínica de se conhecer é o como é chama o ciclo de vida fui eu que fiz não foi o Valdir só se foi uma coincidência olha que interessante estava o nome do Valdir lá não mas foi eu que fiz essa pergunta só se ele fez a mesma pergunta por telepatia mas tudo bem é brincadeira mas só porque eu fiz essa pergunta fiz essa pergunta eu não fiz não Herculano vamos lá vamos lá eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até agora escutando a gente agradecer ao Odair porque ele fez uma exposição muito profunda muito técnica acho que o povo ficou doidinho mas que bom porque trouxe muita coisa diferente isso é importante em relação a pergunta que o doutor Herculano me fizera qual a importância clínica de se conhecer o ciclo devido da clamídia e do gonococo tem a ver com aquela questão do período de incubação no qual a gente quer fazer com que todos aqueles pacientes que tiveram relacionamento nesse período a chance dele se infectar com determinada prática no qual tem esses agentes etiológicos poderão sim adquirir em menor ou maior frequência a importância clínica de saber uma delas é essa uma outra é a questão do tratamento o Odair explicou muito bem a entrada se existe alguma coisa que interfere por exemplo se existia algum anticorpo neutralizante no qual eu impediria que o pilio aderisse naquele tipo de epitélio é uma forma como existe também por exemplo a clamide tracomato ser uma bactéria intracelular como é que eu vou atuar com relação à atividade dela a questão clínica importante em relação à transmissão outra questão importante em relação a saber como é que acontece a doença em si outra questão é como a gente entende esse processo para intervir de uma maneira terapêutica não sei se eu respondi se é esse que Herculano quer saber ou se tem mais alguma coisa que você quer saber Herculano ok outra coisa eu não estou gostaram o meu som outra coisa que eu queria adiantar de falar que o centro de referência em treinamento em DSTA tem um projeto do Ministério da Saúde no qual modificou de acordo com esse projeto com essa resposta do projeto ele modificou ajudar a modificar a terapêutica que antigamente era por simples o floxacina que foi da América do Sul não só América Latina mas de São Paulo principalmente foi um dos sites no qual a gente observou que lá no centro de referência a gente tem uma resistência mais de 25% isso chama atenção porque a Organização Mundial de Saúde no qual a gente é signatário quando uma bactéria resistente a mais de 5% tem que ser trocada então essa importância que se tem de ser um centro sentinela é importante que a gente fica sabendo por isso que eu estou falando fica sabendo será que aquele antibiótico está sendo adequado então era isso que eu queria dizer que a gente contribuiu de uma maneira efetiva nessa proposta de mudança do PCDT de 2020 aliás foi em 2020 não foi antes a mudança do cipro para o ceftriaxone e para reforçar aquela questão da Rosa a gente enviou o programa estadual enviou para todas as coordenações enquete e é muito importante essa enquete porque uma das perguntas dessa enquete é sobre se existe dentro das unidades que atendem a ST a ceftriaxona a bezetacil se existe a ciclovia e assim por diante era isso que eu estou falando demais vou deixar agora o nosso querido Odair fazer seus comentários eu fiz uma pergunta para o Odair posso falar pode Odair não é nem uma pergunta é uma curiosidade que eu quero dizer se você me ajuda a tirar essa curiosidade uma uretrite na mulher na mulher a mulher a gente sabe que a propedeutica nossa geralmente não faz a ordem da uretra feminina que deveria ser feito mas a gente não faz você pode ter uma uretrite só ou tem necessariamente ter associado uma cervicite na mulher pode acontecer isso ver se você me ajuda é uma curiosidade que eu nunca consegui tirar eu vou aproveitar você agora para ver se você consegue me ajudar tá bom você está me falando você é um professor nisso você está você está querendo dar aula o professor dando aula para o aluno não é mais só eu acredito que sim acredito que a gente tem a cervicite pode ser por consequência da uretrite mas você pode ter o quadro associado sim e aí e aí se a gente tiver a propedeutica laboratorial a mão fica mais difícil a gente até fazer pode coletar material uretral do cervicite e a gente ter diagnóstico diferencial ou semelhante né eu vou ajudar o Odair eu vou ajudar você Odair eu assim por exemplo o que é uma cervicite e o que é uma uretrite uretrite é a inflamação da uretra causada por um agente etiológico por definição tem que existir alguma coisa que vá naquele local para causar aquele processo inflamatório e infeccioso no caso nem ser a gonorreia né existe uma possibilidade dessa da cervicite evoluir para uma uretrite ou vice-versa na realidade uma uretrite causada por uma mulher a gente tem que esperar a aula do doutor Valdir né doutor Valdir vai dar uma belíssima aula junto com o doutor Ariano próximo mas já vamos estimular um pouquinho então o uretrite é muito curta e está próxima da vagina né e aí pode ser que uma grande quantidade porque apesar que na mulher a cervicite já estou fazendo um spoiler do Valdir né que a grande maioria das cervicites são assintomáticas mas se existir uma grande sintomatologia uma grande quantidade de secreção e como a uretra é muito curta e provavelmente na relação sexual no entróito vaginal na hora da penetração se existir um pênis daquela criatura ou uma auto manipulação introduzir na uretra pode existir essa possibilidade agora se não existir uma penetração né uma cervicite não existir uma penetração a nível vaginal e sim só manipulação a nível de uretra então ocorrer uma uretrite sem cervicite ou uma cervicite sem uretrite ou vice-versa isso vai depender do contato né do agente etiológico então eu acho Herculano que a sua pergunta como você fez aqui né se há uretrite gonocócica na mulher sem cervicite eu não posso afirmar porque nenhum estudo né a gente conseguiu definir mas por definição e por processo da patogenia no qual que é importante a gente entender a fisiopatologia das doenças por isso que eu fiz uma parte né muito teórica muito de sedimento pra poder a gente ter uma ideia da prática nossa né do fluxograma no qual a gente trabalha e que a gente sabe que 95% da gente utilizando aquele fluxograma sem laboratório né que é importante a gente se afirmar a gente consegue resolver as questões mas a gente sabe que 5% daqueles casos de uretrite por mais que a gente tenha laboratório por mais que eu tenha alguma instrumentalização a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico que pode ser uma uretrite por exemplo herpes simples pode ser uma alteração que a gente não conheça entendeu então existe essa dificuldade então era isso pra poder ajudar você amigo deixa eu falar sabe por que que eu fiz a pergunta eu realmente não tenho certeza disso eu perguntei eu quero dividir uma dúvida mas assim porque assim se você tem a possibilidade de ter só uretrite porque o fluxograma que a gente usa é pra uretrite no homem não é na mulher certo se você tem possibilidade de ter só uretrite eu acho que poderia estar pensando na propedeutica de você estar mesmo na ausência de uma cervicite estar investigando uma uretrite na mulher por gonocococlamidia se é que é possível essa é a minha grande dúvida porque mudar é mais difícil né Hércules deixa eu falar um negocinho Hércules e cobertinho é o seguinte existe a plausibilidade biológica tá por manipulação ter uma uretrite sem cervicite mas isso é muito raro né porque praticamente tem que ter ou ejaculação em volta da uretra o que não acontece o mais comum é que você ter cervicite com sem uretrite agora a plausibilidade biológica ter uma uretrite sem cervicite eu nunca né o gonococco então na verdade o que tem que é por isso que o programa contempla mesmo cervicite e aí por contiguidade você vai ter a uretrite né é mais ou menos isso a plausibilidade biológica que existe é claro por manipulação por digital ou por estregal próximo da uretra pode ter mas é muito difícil na realidade se dá mesmo a cervicite pela própria penetração e a ejaculação no saco vaginal e vai para para a sérvice é mais ou menos isso por isso que não tem um fluxograma de corrento uretral feminino né entendi eu só que assim só para não quero esclarecer tá esclarecido mas eu não quero polemizar mas eu quero deixar no ar se a gente não investiga uretrite na mulher se a gente se realmente a gente não faz esse diagnóstico por falta de investigação entendeu fica uma interrogação a gente investiga uretrite no homem mas na mulher a gente não investiga a gente faz um exame especular e vai colher material lá do colo ninguém faz nem a ordem não não é culano faz parte da propedeut sim quando você faz óquebi manual você fazer a expressão da parede interior da bexiga para você ver se tem alguma secreção uretral mesmo feminina né essa seria a propedeut que diz quando faz óquebra faz especular tudo de uma boa e quando você faz o toque você vem pressionando a parede anterior da bexiga para ver se tem alguma secreção pela uretra eu estou falando Valdir é na ordenha da uretra feminina que você introduz o dedo por baixo e puxa na direção do observador para ver se sai alguma coisa de dentro porque você está fazendo já um exame lá para dentro é só dúvida eu não queria eu não estava esperando uma resposta eu estava esperando discutir esse tema vamos fazer o seguinte Herculano no próximo webinar que vai ser com o doutor Valdir e doutor Ariane a gente volta a discutir isso o que eu queria chamar a atenção é que para o grupo que tem aqui mais ou menos umas 51 participantes se existe algum questionamento em relação ao tratamento das uretrites se existe algum problema alguma dificuldade se o pessoal utiliza o fluxograma se eles observam aquele fluxograma existe alguma alguma falta como você acabara de falar no caso das mulheres quem está vendo aqui a uretrite masculina eu só citei a uretrite feminina para entender aonde que é o germe causa por exemplo eu não vou coletar jamais na vagina a pesquisa de clamídia ou gono porque ela vai estar lá ela vai estar lá na endosservice o único momento que ela vai estar lá o doutor Valdir e doutor Ariane vai nos falar na próxima webinar não vamos falar vamos ver se o próximo vai dar essa resposta eu gostaria de saber dos presentes aqui se tem alguém que tem alguma questão alguma dúvida em relação ao fluxograma como é que eles fazem o atendimento será que a população vulnerável no qual as pessoas atendem como é que está as proctites gonocóscas se é que se tem retite faringite como é que está a gente quer saber porque esse é o momento da gente discutir pode ser pergunta que a pessoa pode pensar que é super simplória mas é importante para os outros quem é que poderia ir fazer esse aquecimento aqui deixa eu responder para a Rosa a pergunta dela em referente referente àquela tabela o Robertinho citou isso que nós os nossos dados foram importantes nessa troca do cifro do cifro por ceftriaxona isso foi um trabalho apresentado pelo pelo grupo nosso do CRT foi no congresso da Bahia que nós mostramos essa resistência lá em 2015 e aí foi feita essa troca acho que foi em 2018 que foi feita a troca da cifro por ceftriaxona e aí a partir daí a gente passou a usar ceftriaxona mas em referente àquela tabela que eu mostrei o único país sul-americano que está referido naquela sul-americano só tinha Argentina e latino-americano tinha Cuba também o resto é tudo país americano tinha europeu e tinha asiático que é onde vendo a literatura é onde aparece as primeiras resistências normalmente país europeu e asiático é só para reforçar obrigado Odair valeu só para reforçar essa questão do Odair o GASP que é um grupo que acompanha a resistência em todo o mundo e que o Brasil faz parte e a gente no CRT ela tem uma grande contribuição porque ela tem uma série histórica de todas as necessidades desde 2000 e acho que 2005 foi a época que o doutor Valdir era do Ministério da Saúde nem lembro quanto é que foi tempo é tanto tempo que eu não lembro 30 anos atrás então é importante essa coleta é importante a gente fazer mas eu gostaria que o pessoal se falasse alguma coisa questionasse Fernando e aí vamos lá gente ninguém tem dúvida algum questionamento prático então como ninguém tem dúvida a gente pode né Rose não sei o que você acha é a gente chegou a fazer 15 minutos de debate quase 20 18 minutos nós estamos agora 5 e 40 17 e 40 nós começamos às 16 e 10 caso a gente se considere satisfeito foi um ótimo debate foi um debate extremamente interessante as apresentações muito ricas eu tenho certeza que acrescentou muito para nós todos e colocou muitas questões para nós todos então caso não haja nenhuma outra intervenção a gente pode ir encerrando eu queria só parabenizar os dois eu não consegui ver toda a apresentação porque eu estava no consultório mas assim achei excelente muito rica muito completa o Daíro fez uma uma bela uma avaliação o Roberto também então só queria deixar o meu parabenizar os dois pela brilhante palestra tá obrigado inicialmente eu quero agradecer a pergunta de todos até agora e falar uma coisa importante mesmo que a gente faça o diagnóstico de uma uretrite lembrar da profilaxia pré-exposição ao HIV porque normalmente a gente vê um paciente que vem com uma queixa de uretrite que às vezes é com menos de 72 horas ou 24 horas ele teve uma relação prévia e se ele está com uretrite por gono clamíde e assim por diante ele deve a gente deve pensar na profilaxia para o HIV e às vezes a gente esquece que aquele paciente tem um risco acrescido se vê com a gonorréa pode vir junto hepatite pode vir junto HIV e assim por diante eu quero parabenizar a presença de todos aqui agradecer a Rose pela essa moderação tranquila ao daí pela brilhante apresentação e espero vocês no próximo webinar que vai ser quinta-feira que vem às 16 horas sobre corrimento vaginal no qual o doutor Valdir e a doutora Ariane irão apresentar sobre corrimento vaginal e aí não tem a service e aí para o gonococo clamíria vamos fazer um bocado de pergunta é isso pessoal uma boa tarde a todos e um bom fim de noite e aí Obrigado.